Cortada pela linha do Equador, a linha que divide o hemisfério sul do norte. É a capital do estado do Amapá. Aqui o vírus tem deixado marcas profundas. E resta pra gente é só o sentimento da dor, da pena, e esperar em Deus que não venha acontecendo mais um livro da família da gente, ou de qualquer um outro que está aqui. Percorremos os quatro cantos da cidade. Tivemos acesso a hospitais superlotados, onde a morte, muitas vezes, dão tom. Quantos colegas vocês perderam desde que começou o panimento? Ai, meu Deus do céu, acho que nós perderam uns 15 colegas. Uns 15 colegas. Perdeiros? Perdeiros, técnicos de enfermagem. Médicos? Médicos. Como é que vocês veem o cenário? Esse é a vizinha. Ah, é assustador. O Conexão Repórter vai ao ar logo após o programa do Ratinho.